Quanto melhor você está sentindo desde que você mudou para o Lightweight? E você ainda está no momento em que você pensa, periódicamente, de querer voltar para o Featherweight? Porque eu sei que isso é algo que você vai falar constantemente. Diga, eu estou no Lightweight, mas eu ainda gostaria de voltar para o Featherweight. Você ainda está lá? E você ainda está na ideia de voltar para o Meia Meia? Eu acho que eu corto o peso bem nessa categoria. Eu acho que eu me sinto forte nela. Então, eu sempre peço para descer para o Meia Meia, mas eu acho que realmente vamos ficar nessa categoria. Eu acho que a categoria é que eu estou cortando bem o peso, estou ficando forte, estou ficando cada vez mais, mas eu acho que eu venho crescendo na categoria. Então, acho que é isso mesmo. Essa é a minha divisão. Eu cortei muito de peso na parte da divisão. Às vezes eu falo para descer para o 145, mas eu acho que é 100% melhor. Essa é a minha divisão. Eu me sinto forte, rápido e ainda estou em Lightweight. O que você acha que o Max Holloway pode chegar em Lightweight depois da última linha? Você estaria emocionado de ver ele voltar em sua classe? O que você pensa na volta do Max Holloway para a categoria de cima para 70kg? Se você viu a última luta dele, o que você acha que vai acontecer? Cara, eu quero pensar nessa luta agora contra o Jim Miller, mas eu tenho muita certeza da minha vitória. Max Holloway, se você quiser, eu estou aqui para lutar com você e eu posso te dar as boas-vindas da categoria. Agora eu só penso sobre o Jim Miller. Eu sei que 100% eu vou lutar com ele e eu vou lutar com ele. Mas se o Max Holloway vier para a minha divisão, e se você quiser lutar com ele, eu vou lutar com ele. Bem-vindo, venha para a Delta. Todo mundo sabe quando eu lutei com ele. Eu tive uma lesão, ele não acredita nisso. Então é agora a hora de provar. Eu estou 100% pronto. Eu acho que a minha melhor fase é dele também. O UFC, se vocês quiserem, com certeza vai ser uma grande guerra. Não importa onde vai ser, eu vou estar pronto. Todo mundo sabe que quando eu lutei com o Jim Miller, ele não acredita nisso. Ele disse que não é verdade. Mas agora no UFC, se você quiser, eu posso lutar com ele. Qualquer vez, qualquer vez. 100%. Qualquer vez, você pode voltar e olhar para o 2010, desde a primeira luta? Eu quero dizer, foi muito tempo que foi uma luta completamente diferente? Ou vai haver alguma similidade? Claro que você não vai lá e espera de ganhar essa luta, mas é uma luta completamente diferente? Ele disse que vamos voltar para 2010, quando você lutou com o Jim Miller. Como é que você vê isso? A luta é completamente diferente. A luta é completamente... Não sei, não se sinta de não responder porque perdeu. Como é que você se sente para poder lutar agora? Cara, eu não tenho que falar. Eu era só um moleque naquela época. Eu era um menino, um jogador no meio dos Leões. Eu acho que agora eu sou um homem formado. Eu acho que eu cresci demais de lá para cá. Eu evoluí demais de lá para cá. Eu acho que o Jim Miller também evoluiu, mas eu acho que agora é o meu momento, é a minha fase, é a minha era. É o meu momento. Ok. Quando eu lutei com o Jim 2010, eu sou apenas um garoto. Eu estou crescendo muito. Eu sou um homem agora. Eu estou forte. Eu me sinto 100% melhor do que ele. Eu respeito ele porque Jim Miller é um forte e forte, mas eu luto. Eu estou 100% seguro. É o meu momento. O Miller disse que ele acha que ele tem uma vantagem no chão nessa luta. O que você acha disso? Cara, eu acho que tem uma vantagem no chão nessa luta. O que você pensa a respeito disso? Cara, eu acho que tem uma vantagem em tudo. Eu tenho um pé contra o chão. Eu acho que eu estou 100% preparado. Eu acho que, como eu falei, é o meu momento. É a minha fase. Eu acho que é uma luta que eu vou chocar o mundo mais uma vez. Eu acredito em mim 100%. Eu estou pronto para se levantar para a terra. Em qualquer situação em que as lutas aconteçam, eu luto. Eu acredito em mim 100%. Eu vou chocar o mundo. O que você acha da divisão? Eu quero dizer, o top é muito confuso com o Conor e o Khabib. E o Dustin e o Nate. E talvez o Max vem. O que você acha da divisão? Ele falou assim, o que você pensa lá do top da divisão? Que tem o Khabib, tem o McGregor. Ele falou mais dois nomes ali. E falou, pô, agora está chegando o Roller. O que você pensa disso? Eu entrei no UFC para o top dos melhores. Sempre falei isso, queria o top dos melhores. E ainda não mudou, não é diferente. Eu acho que eu não sou só mais um na categoria. Eu acho que já que me firmei aqui. Então, eu não vejo a hora de lutar com esses caras. Acho que Khabib é um cara invicto. Trabalha bastante a parte de chão e a parte agarrada. Tem grandes caras de grandes nomes. Eu quero que você tenha estado com esses caras. Eu estou aqui no UFC para lutar com o melhor. Eu desejo que um dia eu possa lutar com esses caras. Eu trabalho muito para conseguir o mesmo nível. Khabib é o melhor da divisão. Ele luta muito forte no campo. E eu pensei para crescer meu jogo. Então, você vai ter a melhor posição do ranking. Eu ia dizer. Você foi um ranking Featherweight. Quando você estava na divisão full-time. Você estava na divisão full-time. Você estava na top 10 por um número de anos. Quanto tempo antes de você ser ranked em Lightweight? Ele falou que você teve alguns anos nos top 10 da divisão 66. E agora, como é que você se vê para poder estar no ranking da divisão 70? Cara, na verdade, eu não entendo muito o ranking, como eu falei. Tem caras que eu ganhei e estão na minha frente. Tem caras que ganham de mim e não estão atrás de mim. Não importa. Só quero lutar. Eu não entendo muito sobre o ranking. Porque alguns caras que eu venho e eles ficam em frente de mim no ranking. E alguns caras que eu venho e ficam em frente de mim no ranking. Eu não entendo muito sobre isso. Eu sou Ana Fai.